Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa mini base. Eu ia terminar de construir as coisas aqui pra gente iniciar o próximo episódio, só que eu resolvi mudar um pouco as coisas. Por quê? Primeiro porque eu quero já entrar em ritmo de finalização dessa base aqui, tá? Então eu acho que essa base aqui dura só até a semana que vem. Acho que ela durou até demais, né? Até a semana que vem ela vai ter durado um mês, então eu acho que tá bom, um mês eu acho que é o suficiente. Um episódio por dia, né? Quatro semanas dá um mês. Beleza, o que eu fiz aqui? Nada, tá? Do episódio passado pra agora eu não fiz nada. Porém, eu tenho dois mods novos instalados aqui, tá? O primeiro mod, deixa eu deixar isso aqui no automático, senão os vagalumes acabam fugindo. Fugindo? Ó, tem vagalume fugindo aqui, tem vagalume fugindo aqui e aqui. E aqui também. Caramba, quanto vagalume fujão! Beleza. O que eu tava falando? Tá, instalei dois mods. O primeiro, e é claro, mano, acho que é um dos melhores mods já feitos no jogo até o momento, tá? Novo, acabou de sair esse mod, chama-se Building Straight Up, né? Ou seja, construindo sem parar, né? Construindo diretamente pra cima. O que que esse mod faz? Ele faz isso aqui, ó. Tá? Até que enfim, né? Agora nós podemos construir aí o foguete aí direto com esse mod. Ah, Marcelo, mas eu não gosto de mod. O problema é seu, não me enche o saco, tá? O mod é muito bom. Se você não quiser usar, você não usa, tá? Mas o mod é muito bom, aconselho pra todo mundo. Ok. E eu vou trocar o meu sistema de tanque líquido pra continuar gastando o meu oxilito. Tenho muito oxilito armazenado e eu preciso gastar ele de alguma maneira, que senão vai ficar lá parado, tá? Então eu vou trocar esse tanque aqui e a quantidade mudou de 426 pra 569 pra 20k de distância. Então é 569 pra 20k de distância. Agora eu vou construir aqui... Deixa eu acelerar o jogo. Aí. Vou colocar aqui um tanque de oxidante sólido. Aí, que beleza. Nossa senhora. Até que enfim. Vou meter uma escadinha aqui, porque eu tenho que remover isso aqui pra pôr o pórtico. Tira esses dois. Tira essa altura aqui. Até aqui. Oh, estruturas. Essa turbina eu vou ter que mudar ela de lugar. Provavelmente ela vai vir pra cá, né? Porque eu vou ter que pôr o pórtico aqui. E por causa do episódio passado, eu me toquei que eu tenho 243 toneladas de ferrugem. Tá? Então com isso aqui eu consigo produzir muito oxigênio. Então eu não tenho por que usar o oxigênio das células pra isso. Eu posso fazer esse oxigênio pra produzir oxigênio líquido com ferrugem. E aí depois eu só uso só esses 1678 quilos de hidrogênio aqui pra usar nos tanques. Assim eu economizo oxigênio da base. Só que aonde eu posso fazer isso? Essas duas escadas aqui também tem que sair. Sai mais isso aqui. Desmonta e desmonta e depois eu tiro os outros dois. Desmonta isso aqui também. Obrigado. É um pórtico aqui. Assim. O que é que eu tenho que fazer? Tem que tirar essa turbina. Aqui eu vou construir mais dois blocos. Por quê? Porque eu quero colocar o detector espacial aqui. Tá? Ele vai pegar... Vai cair um pouco de regolita em cima dele. Só que eu vou prevenir isso com o robô minerador de termita aqui no cantinho. Na verdade eu acho que eu vou pôr dois detectores. Vou colocar mais um aqui. Né? Porque um a gente sabe sempre da zica. Então isso aqui passa assim. Aqui passa... Assim. Tá certo isso? Não. É assim. E aqui vai uma porta não. Assim. Energia. Claro. Vou colocar aqui de... Como diz o Dr. Stone... Tangastênio! Beleza. Acho que aqui é isso, né? Vamos só configurar aqui pro foguete. O velho virgem... 90? 90, né? XC... É, 90. Eita. Olha o supletivo aí. Quem vai entrar nesse bicho aqui vai ser o Felipe. E ele vai vir pra cá primeiro. Sabe o que eu poderia colocar aqui também? Um notificador. Esse notificador ele é útil, tá? As outras coisas que vieram... Sei lá, mano. Mas esse Hammer aqui... Isso aqui é só zoeira, tá? É... Mas o notificador ele é útil. Vou pôr ele aqui pra avisar toda vez que der sinal verde no foguete. Destino além do alcance, porque... Tem muita massa aqui. É 569. 569. Alguém vem tirar. Obrigado. Eu esqueci só de colocar aqui, né? Pausar e dar o zoom. Mas na primeira viagem não tem problema. Agora toda vez que tiver verde... Hum... Acho que eu esqueci de pôr no automático. Pronto. Assim que construir o cabo, ele sai. Secar essa nata aqui. Aê, garoto. Beleza. Vai lá buscar ciência pra nós. Mais. Agora eu preciso começar a usar esse ferrugem, né? Eu poderia fazer aqui na vertical. Só que tem um pequeno detalhe quando você vai produzir oxigênio com o ferrugem. E esse detalhe é importantíssimo que... São as entregas, né? O ferrugem, ele precisa de entrega. Então tem que fazer um sistema pra isso ficar automático. E aonde eu tenho espaço atualmente pra fazer isso seria na horizontal. Eu poderia fazer aqui, mas aí me atrapalharia o caminho, né? Poderia fazer aqui, mas aí daria trabalho pra tirar esse petróleo daqui, né? Que tá acumulado aqui. Então não tenho muito espaço disponível pra fazer na horizontal, a não ser aqui, né? Então eu vou mexer nessa parte aqui. Deixa eu passar só um andame aqui pra eu poder trabalhar tranquilo. Depois eu removo ele. Passar um andame aqui. E outro andame aqui. E assim eu consigo remover todas as estruturas aqui dessa área. Hum... Perigoso, hein? Esses vagalumes vão fugir. Acho que eu fiz besteira colocando esse andame aqui. Posso colocar ele aqui. Eles alcançam ali embaixo com 3 de altura e alcançam ali em cima. Remover estruturas. Vamos lá. Vamos mover tudo isso aqui. Isso aqui. 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 Essas portas aqui também. Esse bicho aqui. Então agora é isso aqui. Sai isso aqui. Tá? Toda vez que o foguete sair e que o foguete voltar, o jogo vai me notificar, tá? Então aquele notificador lá, ele tem função prática. Fecha aqui rápido. Fecha aqui rápido. Se ficar um vagalume dentro do bloco é stonks, né? Vagalume radiante dentro do bloco de vidro é... Mega stonks. Ok. Ficou vagalume pro lado de fora. Morreu. Morreu. Esse andame eu posso até deixar aqui. Ele ficou até legalzinho, né? Fica uma decoraçãozinha diferente pro... Pra área de trabalho aqui. E esse aqui morreu também. É... Essa água aqui pode ser que ela me dê trabalho, hein? Pra trocar ela aqui de lugar eu teria que tirar este bloco aqui. Eita, Marcelo. E agora? Pra melhorar essa decoração aqui... Eu tenho quanto? Eu tenho 110... Caramba, eu posso fazer bloco de carpete já. Eu tenho 119 canis e nem sabia. Deixar 2 de altura aqui embaixo. Preciso de tudo isso mesmo? Bloco de metal tenho quanto? Tenho 24 toneladas de tungstenio e 41 toneladas de termita. Aí sim, aí eu vou estourar, hein, mano. Termita pra fazer de tungstenio mesmo. 2 de altura, que eu vou precisar pelo menos da bomba, né? 2 de altura. Mano, trabalhar com... Com ferrugem é um saco. É o saco por causa das entregas. Deixa eu fazer um... Estruturas de fundo. Copia... Isso aqui. E cola aqui. Só pra não ficar aberto. E aqui também. Vamos ver. Vou botar esse ponto pra trabalhar. É, pra eu tirar isso aqui não tem jeito, né? Eu precisaria fazer 3 blocos aqui... Pra tirar esses blocos aqui de cima. Teria que primeiro tirar a saída de líquido... Pra ela não continuar te pingando... Depois que... Essa saída aqui eu quero manter. Isso aqui eu quero manter aqui. O que eu posso fazer aqui? Pai, tá enrolado, hein? Vamos lá. Eu tenho que deixar pelo menos um espaço no canto. Isso aqui vai ser... Trabalhoso. Termita, porque eu sou rico. Vamos aqui. Eu preciso tudo isso? Eu posso simplesmente torrar, né? Dá pra torrar. Dois... Três... Quatro... Cinco. Torrar é esse ferrugem, né? Eu preciso torrar ele, senão ele vai cair. Já vou colocar uma automação neles, pra já ficar preparado. Mais ou menos aqui. Então, aqui agora que é o macete, né? Que é exatamente a parte dos coletores. Essa altura aqui eles pegam ou não? Tem que ser essa altura aqui, ó. Um coletor... Consegue pegar três. Agora eu não sei se na hora que eu construir a parede, se ele vai alcançar lá. Eu preciso testar. Essa aqui... Esse aqui eu sei que ele alcança. Mas eu preciso testar. Tá, não esquecendo que são três, tá? De altura. No lado esquerdo tem que ser três de altura, pro cloro não subir. Energia. Trabalhar com o cloro é chatíssimo. Cloro não, pô. Um desoxigenador de ferrugem. Ele gera cloro, né? Só quero medir aqui. Alcança. Alcança. E alcança. Perfeito. Mano, não tinha como ser melhor. Aqui eu já tenho a medida. Sobra espaço pra eu pôr bomba, pra eu pôr o que eu quiser aqui dentro. Isso aqui vai ter que ser completamente automático. Só que eu tenho que primeiro desmontar isso aqui e desmontar isso aqui. Desmonto isso aqui e desmonto isso aqui. Aqui eu posso pôr o bloquinho. Vamos lá. O que eu vou jogar aqui dentro? O náfeta é horrível pra fazer isso aqui, porque a náfeta é 39 quilos pra ela espalhar, né? Energia pode vir daqui mesmo. Aqui vai ser o seguinte. Eu vou ter entrada de sal e de ferrugem e vou ter saída de minério de ferro. Tá, vamos lá. O que eu posso usar aqui? Eu posso usar... O que tem aqui? Olha, chegou água. Mas eu quero a comida. A água seria importante também, né? Tem bastante água, mas... No momento, eu acredito que a água seja mais importante que a comida. Pegou a água e levou pra algum lugar, que eu não sei onde é. Então vamos lá. Eu tenho o super resfriador, então eu vou usar ele embaixo e eu uso a água em cima. Eu acho que é a melhor opção. Super resfriador. Anterioridade 10. Acho que 100 quilos é o suficiente. Quanto tem aqui de tamanho? 17. Chega. Tem uma bolinha aqui de... De óxido de carbono. Certeza. Vou dar uma expulsada nela aqui pro canto. Fala nisso, como é que tá meu cloro? Ué, cadê o cloro? 3 quilos? Ih, mano, explodiu. Nossa, o que aconteceu aqui? Esse cano aqui era pra tá colado aqui. Parei de drenar dióxido de carbono aqui, ó. De consumir dióxido de carbono. Nossa. Que filha da mãe, palhou tudo o meu cloro. Tá, eu não preciso mais disso também. Agora eu vou fazer ali cloro, então eu vou puxar cloro pra onde eu quiser na base. Tiro isso aqui. Desmonto isso aqui. Desmonto isso aqui. Estruturas, né? Desmonto, 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 desmonto. Aqui volta a ser esse bloco. Desmonto esses dois. Preciso mais disso. Isso aqui. Isso aqui abriu meus olhos pra que eu tinha muito ferrugem disponível. Pra queimar mesmo. Ferrugem pra jogar fora. Inclusive isso vai me dar muito cloro que eu posso... Acho que eu vou tirar isso aqui que isso aqui deve estar deletando oxigênio. Oxigênio não, deletando cloro. Pronto. Aí, beleza. E agora... Água. Ó, o foguete voltou. Tá, eu solto a pausa só. Ó, viu como uma antena identificou muito antes da outra? Ó, a outra ainda tá procurando, ó. Tá vendo que é essencial ter duas? A outra ainda não identificou ainda o foguete. Tá panguando ali, ó. Aí, ela identificou agora. Ih, caramba. Vai... Hum... Esse regolito caindo em cima da... Não, gente. Tá verde. Abre. Ah, porta miserável. Ah, vai quebrar a porta. Vai quebrar a porta. Não, deu tempo. Uh. Beleza. Quando ele for lançar de novo, ele vai me avisar. E aí... Opa! E aí eu posso vir aqui e trocar o local. Tá? Por isso que eu coloquei o notificador. E aqui tem mais uma bolha. Ai, meu Deus. Chega de água. 52 quilos. E aqui eu tenho que fazer isso aqui agora. Porque tem mais uma bolha me atrapalhando aqui. Aí, tá vendo? O foguete já tá pronto pra ir pro próximo. Ele me avisou. Trouxe pra cá. Agora ele não vai voltar no mesmo asteroide. Eu venho aqui. Mostrar mapa. E agora eu venho pra esse. E só volto lá e solto. Pronto. Já era. Ele vai agora pro certo. 569. 569. Ele vai me avisar quando ele voltar. E aí eu só troco a quantidade. Pra ir pro terceiro quadrante. Easy peasy. Vamos lá. Como é que tá essa situação aqui? É. Não tá boa. Agora eu tenho certeza que eu preciso de... Ai, é verdade. Eu preciso de três blocos de altura. Putz, o autocoletor não vai pegar. Eu vou precisar de mais um autocoletor pra cada. Eu preciso de três blocos de altura. Tá. Primeiro vamos colocar os blocos normais aqui pra fazer a divisão. Ver se algum deles vai dar zica. Esqueci. Com três de altura ele não vai pegar aqui no canto. Não vai pegar. Deixa eu pôr um botão aqui antes que eu esqueça. O que é que eu preciso antes de ligar? Cada um desses aqui. Eu preciso colocar pelo menos um pouquinho de cloro. Em cada um. Pra eu dar a direção do cloro. Vou tirar esse bloco aqui. Vou fazer pra tirar isso aqui depois. Depois eu não tenho como. Acho que eu tenho que descer esse andame mais um de altura. Pra poder mexer nessa área aqui. Ó, agora o que que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que deixar no vácuo. Não. Antes de deixar no vácuo. Eu preciso fazer uma bolinha de... É... Só falta a entrega, né? Eu preciso fazer uma bolinha de cloro pra cada um. Ó, tá vendo? A bolha de cloro já tá aqui. Só que se eu demorar demais, vai fazer uma bolha de... Deixa eu desligar agora aqui. Ó, tá vendo? A bolinha de cloro. Se eu demorar demais, tá vendo? Vai cair uma bolha de dióxido de carbono aqui. E vai acabar me zoando. Então o que que eu tenho que fazer? Não sei. Eu teria que fazer um por um. Eles alcançam daqui do andame pra cá pra baixo. Eles alcançam pra construção. Então o correto mesmo aqui já era eu fechar essa área aqui também. Um, dois, três... É, eles só alcançam até aqui. Essa parte de baixo aqui eles não alcançariam. Então vamos recolher o material. Legal. Cancela aqui. É... Colocar blocos aqui embaixo pra eu poder trocar esses aqui. Não vai ficar esses blocos de horta zoado aqui. Aqui eu vou fazer meu oxigênio líquido. Não sei por que tem prioridade no botão. Agora eu tiro esses três. Filha da mãe. Peraí. Ah, tá. Vou desmontar isso aqui. Vou subir essa água. Talvez vai vazar um pouquinho de água pros lados. Depende só da velocidade que eles construírem. Não vazou. Tira essa estrutura daqui. Dá uma limpada. Põe de novo a saída de líquidos. E põe de novo a bomba manual. Show de bola. Nice. E aqui eu posso fechar de novo. Essa estrutura sai. Estrutura de fundo aqui sai os andames. O problema é que vai tirar também... Tá, deixa eu dar uma pausa aqui e copiar. Peraí, tinha o primeiro com prioridade 10 pra eles desconstruirem isso aqui rapidão. E aí eu vou copiar isso aqui. Estrutura de fundo. Não vai adiantar eu copiar porque... Eu vou acabar copiando o andame junto, né? Então... Copia aqui, que é GG. Pronto. Que trampo, hein? Ok. Eu não tenho como evitar esse dióxido de carbono aqui porque os duplicantes estão sem traje, mano. Eu até poderia colocar... Uma entrada de traje aqui no... Acho que é até melhor, viu? Pra poder trabalhar aqui dentro mais tranquilo. Uma aqui e uma aqui, ó. Poderia colocar duas, na verdade. E aí eu posso isolar. Poderia isolar essa... É, eu vou fazer isso. Vou colocar uma aqui. E uma aqui. Assim. Sai isso aqui. Sai isso aqui. Sai isso aqui. E aqui eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Ai, tem estrutura de fundo aqui. Tem mais estrutura de fundo por aqui, por dentro. Tanto faz, porque eu vou subir a tubulação em linha reta. Aqui tem. Ó, pesquisa já rolando ali, ó. Gelo? Obrigado. Desconstruíram. Vamos lá, vamos ver. Um pouco de trafo. Eu tenho 131 toneladas de plástico. Eles têm acesso a esse lado aqui sem traje. Tem mais tempo por aqui, né? Seria aqui. E seria... Seria... Não, tá tudo certo. Não, não tá desligado, não. Deixa eu tirar esse cabo aqui. Pra que eles não consigam usar. Pelo menos por enquanto. É... Dá trabalho pra fazer. Esse cabo aqui, ele tá ligando nada. Então ele pode ligar... Esses dois trajes. Assim. 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 E aqui eu vou fazendo de um em um. Pra cada um desse aqui eu tenho que tirar um andaime, senão eles não vão conseguir descer. A galera tá trabalhando, hein? Pronto, agora eu fico sossegado pra trabalhar lá dentro e aqui fora, sem me preocupar. Dá uma limpada aqui. Ele consegue sair, mas não tem problema ele sair sem traje, porque ele vai passar por aqui. E agora eu tenho que dar energia pra esse traje aqui. Aqui pode ser do jeito que tava mesmo. Só tirei ali, só pra não perder a energia dos trajes, né? Aí, agora aqui tá isolado. Tenho duas entradas aqui agora pra trabalhar nessa parte de dentro. Só preciso que alguém construa esse cabo aqui. Porra! Agora aqui é o macetinho, né? Preciso de duas entradas. Eu vou colocar, na verdade, eu vou pôr aqui em cima aqui o... Hum... Eu vou colocar um coletor aqui. Talvez aqui no canto. Voltou o bicho. Ó, o de baixo que identificou agora. Quando o de baixo identifica é melhor, né? Primeiro. Porque aí... O de cima aqui, quando cai o... O regolito nele, ele fica vermelho outra vez. Isso é um problemaço, né? Acho que o ideal aqui mesmo seria eu tirar essa porta e colocar uma porta... Uma porta de... De três tamanhos aqui. E colocar um bloquinho aqui no canto. Voltou com mais ciência. Agora eu vou pros... Trinta K. Pros trinta K. Eu vou precisar de oitocentos e trinta e dois. Oitocentos e trinta e dois aqui. Oitocentos e trinta e dois aqui. Já vamos colocar aqui pra... E pro terceiro... Opa! O que é que eu selecionei aqui? Carregador de transporte. Já identifiquei os dois, agora são esses dois. Já tá automático, então quando tiver tudo cheio, a porta abre, ele me avisa aqui e eu só solto a pausa. Perfeito. Voltando aqui é o que interessa. Tudo limpo, tudo ok. Ficou algum gás errado aqui? Com certeza, né? Ah, ficou uma bolinha de dióxido de carbono aqui. Já era de se esperar. Agora eu vou soltando um por um aqui. Como é que eu vou fazer isso? Como o dióxido de carbono com certeza não vai conseguir vir pra cá, então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma ligada primeiro. Desliguei. Agora eu já posso trazer cloro pra cá. Na verdade seria pra esses dois aqui, né? Cloro ali. E cloro aqui. Beleza, esses dois já tem cloro. O cloro subiu aqui, né? É. Agora eu tenho que colocar um bloco desse aqui e aí eu consigo acessar por aqui por trás. Serviço de formiguinha. Famoso microgame. Posso deixar isso aqui ligar direto? Acho que eu até posso, viu? Acho que o cloro não vai subir. Tá, eu só posso construir esse daqui quando esse aqui estiver pronto. Acho que eles não alcançam daqui de cima esse bloco aqui. Eles alcançam um, dois, três só de altura. Eles só alcançam até aqui, ó. Dá até pra gente fazer um teste, mas eu acho que não dá. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Nice. Vou fazer um teste. Vou fechar esse aqui e a gente vai tentar construir esses dois blocos ali de cima. Vamos ver. Aqui já deve ter dado... Alcança. Um, dois, três... Ah, é quatro. Tá certo, pô. Comendo bola, hein? Então, beleza. Já fecha logo tudo aqui. Esse cantinho aqui eu não preciso fechar, né? Porque... Esse aqui vai me dar um pouquinho de trabalho, porque eu vou ter que colocar e tirar de novo. Colocar. Aqui. E aqui. E esse aqui eu vou ter que deletar ele. Vai entrar o dióxido de carbono aqui. Ué? Aí eu deleto ele agora. Esse é o microgame, hein? Não, vai deletar meu cloro? Nice. Perfeito. Quase. Aí foi cagada. Aí eu admito que foi cagada, que poderia acontecer... É, era 50x50 a chance ali de dar certo. E com isso... Temos a nossa produção constante aqui. Agora o que eu preciso? Eu preciso automatizar a chegada aqui do material, né? Vamos lá. Eu vou colocar aqui em cima mesmo, aqui no canto. Aqui. E aí eu vou colocar... Os armazenadores. Eu tenho 200 toneladas. Então seria 10 para cada um, né? Não dá. 10 para cada um não dá. Você quer... Eu consigo colocar 4 para cada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o máximo que ele pega. A proporção é metade, não é? Ele gasta... Ele usa... Deixa eu ver aqui. Deixa eu só lembrar. É metade? Não, é menos... Ximari, é um terço. É 750 de ferrugem e 250 de sal. Então para cada 3 de ferrugem eu preciso de 1 de sal. Então é... 6 de ferrugem e 2 de sal. Né? 6 de ferrugem e 2 de sal. Ele está alcançando os 3? Não, não está. Está vendo? Não está pegando o cantinho aqui, ó. E esse aqui eu acho que ele vai pegar perfeito, tá? Porque eu acho que é nesse bloco aqui a entrega, ó. Vocês conseguem pegar isso aqui? O que eu deveria fazer aqui? Esse aqui do canto aqui vai me dar trabalho. Se eu colocar ele aqui, ele consegue pegar ali no cantinho. Não tem problema. Ter mais braços não faz diferença, tá? Só que o problema é esse aqui, na verdade, né? Ô, meu pai. Vem aqui. Aí. Energia. Isso aqui está ligando o quê? Essa parte aqui de fora. Não tem problema. Liga aqui também. Várias linhas de energia. Você tem essa facilidade. Opa. Ok, vamos lá. Aqui vem ferrugem. Que é minério consumível. E eu tô vendo vagalume na minha base. Ferrugem. Prioridade 9. Aqui. E aqui é sal. Minério consumível. Sal. Prioridade 9 também. Aqui eu preciso de carregador de transporte. O fio tá passando aqui já, né? Já. Então o carregadorzinho de transporte logo abaixo. Aqui. Trilho transportador. Vai ser de voo framito mesmo. Daqui agora eu já tô começando a produzir bastante... E eu ainda tenho 54 toneladas, né? Mas eu vou começar a produzir muito ferro. Vai sobrar muito minério de ferro nessa brincadeira. Então aqui eu coloco a entrada do material. Deixa eu fazer assim. Que aí eu consigo colocar dois. Um ao lado do outro. Se não der ali pra fazer a entrega. Já já a gente vai descobrir. Tá? A entrega do canto. Esse aqui não dá. Esse aqui não dá. Esse aqui... Esse aqui... É, ele realmente não tá pegando ali. Não adianta. É, esse aqui eu vou ter que colocar mais um. Ah não, esse aqui pega, né? Por que que eles ficaram diferentes? Tá pegando nada ali. Tô achando que tá pegando, mas não tá pegando nada ali no canto. E aí, tá pegando nada ali no canto. Ixi, mano. Ah, tá. Vou tirar esse aqui e vou pôr ele em pé. Tirar esse aqui também e pôr em pé. Aqui eu preciso de... Hã, 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 hã. Septáculo de transporte. Se eu for colocar em pé... Então... Este aqui do cantinho fica assim. Ei, 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 ei. Pera aí que são dois... São dois tipos. É sal e... Tem que mudar esse trilho aqui. Ó, a entrega não chega aqui, ó. Já tá parado esse aqui do canto aqui. Pra eu chegar ali, eu teria que tirar esse bloco aqui. Pra poder alcançar esse material que tá aqui no chão e fazer a entrega nele. Vou fazer o seguinte. Esse episódio tá ficando muito grande. Vou finalizar por aqui. E a gente continua no próximo episódio, beleza? Mas aqui já é só fazer a parte da entrega aqui. Aqui não tem segredo. A parte mais complicada era essa aqui, ó. Botar isso aqui pra funcionar. Tá? E aqui eu depois vou tirar esse oxigênio daqui de dentro, né? Com bombas. E... Só deixar a clora aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, hein? Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.